E aí galera, quero apresentar pra vocês um curso muito bom, se chama Nerd de Negócio. Conheça esse negócio ainda hoje, porque pode acabar. Portanto, eu conheci e estou lucrando com isso. Vocês podem ver que o Nerd de Negócio vai mostrar passo a passo como faz para ganhar os seus 150, até 1000 ou até 100 mil dólares, dependendo do seu esforço e dedicação. Tudo é possível, basta você buscar por isso. Venha participar dessa comunidade, desse negócio, que dará certo muito certo. Saia do sistema e cresça ainda mais as tuas ideias, os teus negócios, porque estamos na era da evolução. Então, eles faziam recenseamento, quase que anual. Aproveitavam para atualizar os dados da família, quem tinha nascido. Então, o que a Bíblia diz? Que nesse período, quando Jesus tinha aproximadamente 9, 10, 11 anos, a idade é um pouco imprecisa, mais uma vez, Maria e José levam os filhos mais velhos, aí nesse ponto Jesus já tinha os irmãos também, vão a Jerusalém. E na volta, José e Maria, pensando que Jesus estava em alguma outra carroça da caravana, com três dias de viagem, aliás, um dia de viagem, desculpa, eles perceberam que Jesus não estava. Então, voltaram para Jerusalém e passaram três dias. Foi tipo um esqueceram de mim sagrado. Eles pensaram que Jesus estava em outras carroças com outras crianças. E se perderam, tiveram que voltar. Literalmente, isso está descrito no Evangelho. É mesmo? Aí passaram três dias em Jerusalém, loucos, atrás de Jesus. Até que descobriram que ele estava lá no sinédrio, escutando os doutores da lei, os rabinos. Ah, eu lembro dessa passagem. Aí Maria, chega meu filho, você quer me deixar com toda mãe? Aí Jesus olhou para ela e disse, ó mãe, por que tu me admoestas? Tu não sabes que eu vim a este mundo para cuidar dos interesses do meu pai? Aí foi essa resposta que Jesus deu. E aqui tem um pequeno problema. Você é pai, eu sou pai. Quando a gente dá um carão no nosso filho, um menininho, um menininha de dez anos olhar para a gente e devolver o expor dando lição de moral... E aí? É complicado. Com certeza. Então, assim, como é que uma criança de dez, onze anos de idade, tinha aquela certeza de que ele estava ali para cuidar de algo do interesse do céu? Isso, hoje em dia, seria classificado como uma criança cujo temperamento... Problemática. Problemática. Com certeza. Por quê? Ela não era uma criança. Era alguém totalmente afetado, enjaulado por um psiquismo, uma espécie de psicose. Olha bem o tamanho do problema. José segurou a barra, acalmou todo mundo. Na volta, José tentando conversar com o filho. Filho, o que foi que aconteceu? Aí eu já saio do evangelho e já entro na revelação ou na fofoca espiritual. Até aqui? Até aí está na Bíblia. A partir daqui, fofoca. Fofoca. Aí eu disse, não, pai, é que eu estava lá, coisa e tal, e eu vi que vocês foram embora, esqueceram de mim, eu fiquei lá, não tinha ninguém quem falar, me deram água, comida, e eu fiquei lá escutando, mas teve uma hora que um deles estava lendo o livro da sabedoria de Salomão e falou num tal de Rockman. Aí eu pedi licença e perguntei quem era a Rockman. e o doutor da lei que estava falando me disse, assim, que era uma autoridade que vivia junto a Deus e eu perguntei que tipo de autoridade e ele não soube responder. E ele disse, não, foi alguém que Salomão disse que fez as coisas junto com Deus e também ajeitou algumas coisas que Deus tinha feito. Aí eu perguntei como é que alguém precisava ajeitar algo que Deus tinha feito, já que Deus é Deus e esse Rockman, ele sabia mais do que Deus para ajeitar as coisas de Deus. Aí essa conversa vai, 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 e José não sabia responder. Aí qual o detalhe? O principal cliente de José era um rapaz que se chamava, um senhor que se chamava José de Arimatea, podre de rico, para os padrões da época. Ele era um cidadão judaico, mas também tinha cidadania romana, porque vendia, tinha minas de gestão e vendia minérios aos romanos, e tinha caravanas que mandavam seus produtos para diversos lugares do mundo. Ele era já alguém que, na época, trabalhava com globalização. E José de Arimatea era também um estudioso dos mistérios, não só dos judeus, mas também da cultura greco-romana. E José, pai de Jesus, perguntou a José de Arimatea se ele sabia quem diabos era Rockman, porque o filho dele, Jesus, havia perguntado isso lá no Sinédrio, e esse nome aparece no livro da sabedoria de Salomão, ou seja, um dos livros da chamada Septuaginta, que corresponde hoje ao Antigo Testamento da Bíblia. E José de Arimatea também não sabe, não sabia dizer. Anos depois morreu José, o pai de Jesus. Anos depois, José de Arimatea, que continuou contratando a oficina da família para poder... Eles construíam carroças... É, deixa claro que ele não era carpinteiro, não é que nem hoje em dia, era construção, né? Tudo, construção, tudo. De carroças a mesas a casas... E então José de Arimatea convenceu Maria do seguinte... Maria, Tiago, que é o seu filho mais velho antes de Jesus, o irmão mais velho de Jesus, já está em condições de tomar conta aqui da carpintaria, me deixe contratar Jesus, que eu preciso de pessoas de minha confiança nas caravanas que eu mando para diversos lugares. E assim também aquelas perguntas que Jesus fazia anos atrás, que ninguém nunca soube responder. Incomodava todo mundo. Ele indo nessas caravanas, e isso era uma preocupação de José, seu marido, ele vai se encontrar com aqueles magos que vieram quando... Ah, é? Tem essa passagem? Não, isso não tem essa passagem, isso aqui é fofoca espiritual, que é o que está no livro. E aí se encontrar com os três são os magos? Não, eram reis magos, porque a tradição chama de rei, mas eram só magos. Mas não eram reis, eram sábios. Só magos, sábios, estudiosos. Astrólogos, astrônomos, astrônomos. Na época, a astrologia era a ciência da época. Em resumo... Sim.